Fala pessoal, beleza? Galera, estamos aqui para mais uma videoaula. Antes de mais nada, acessa a playlist do meu canal que está aqui em cima. Lá você pode conferir todas as outras videoaulas do canal, beleza? Pessoal, algumas aulas eu falei sobre um possível tema, que seria falando sobre as partes do violão, tipos de violão, essas coisas. Então, apesar de eu ter alguns violões aqui em volta, hoje eu nem vou tocar, eu vou só falar sobre esse assunto. Então vai ser tipo panorama sobre os tipos de violão e as partes de um violão. Eu fiz até um esboço aqui, porque eu vou falar sobre bastante coisa. Então vamos lá. O conteúdo dessa aula vai ter as partes do violão, tipos de captação, tamanho do violão, tipos de violão com relação ao formato dele, tipos de madeira, tipos de corda e depois eu vou falar sobre três perguntas. Sobre violão para canhoto ou destro, se é possível mudar as cordas do violão para uma corda de aço, para de nylon e vice-versa. E a última pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz, qual violão eu devo comprar, tá bom? Então vamos lá, vou dar uma bisoiada aqui às vezes na minha cola. Mas para a gente começar, vamos só conhecer o violão rapidamente, tá? Isso é o violão, galera. Essa parte aqui, grande, é conhecida como corpo do violão. E ela é composta por tampo, que é essa parte de cima, lateral e fundo, tá bom? Fundo do violão. E aqui no corpo do violão a gente tem a boca, que é essa parte aqui por onde sai o som do violão, tá? Caso você não saiba, quando você toca, o som fica reverberando lá dentro e sai pela boca, beleza? Por isso que às vezes você tampa aqui, o som não sai tão legal, mas a gente vai falar sobre isso já já. Aqui no corpo do violão ainda, a gente tem o cavalete, que é essa parte grande, em que é colada o... Na verdade não é colada, é onde a gente encontra o rastilho, que é essa peça branca aqui. O rastilho é uma pecinha que serve para você regular a altura da corda, tá? Se o rastilho for mais baixo, as cordas vão ficar mais baixas. Se ele for mais alto, vão ficar mais altas, tá? E aqui do outro lado, a gente tem a pestana, tá bom? Que é essa pecinha branca, que ela também costuma ser móvel. Tem gente que cola aqui, mas normalmente ela é móvel. Então se você tirar as cordas, ela sai, essa pecinha branca, tá bom? Então, rastilho... Desculpa, cavalete, que é a parte grande. Rastilho, que é a pecinha branca. E a pestana, tá bom? Aqui a gente tem o braço do violão e ele é dividido por esse... Ele tem esses ferrinhos aqui, né? Chamados trastes e tem gente que chama trastos, tá? Que são esses ferrinhos aqui que servem para dividir o braço do violão em casas. Casa 1, casa 3, casa 5 e por aí vai. Pessoal, talvez isso aqui seja óbvio para alguns, mas não para todas. Então como a maioria dos meus seguidores são iniciantes, vale a pena relembrar, tá bom? Então, nessa parte a gente tem o que a gente chama de cabeça, mas tem gente que chama de mão. A princípio todo mundo chamava de cabeça, mas como isso aqui é o braço, ficaria um corpo meio estranho, né? Corpo, braço e a cabeça na ponta do braço, né? Então tem gente que chama de mão por ser a continuidade do braço. Então é a cabeça e onde tem as tarraxas, que são essas peças aqui que servem para afinar ou desafinar a corda. Tá? Beleza. Aqui no braço a gente tem as marcações, ó. Normalmente elas são ou aqui na lateral ou elas são aqui no meio mesmo, como você pode ver no caso desse violão. Ele tem marcação na casa 5, 7, 9 e 12. O meu já tem na casa 3, 5, 7, 9 e 12. Para que serve isso? Para você achar mais fácil. Onde que é a casa 9? Opa, já sei que é nessa bolinha aqui. Não tem nada de componente elétrico, nem faz cura nenhuma. É só para você decorar mesmo onde que é mais fácil cada casa. Tá? 3, 5, 7, 9. Aí cada violão é de um jeito. Beleza? Então essas são as partes do violão. Ah, e tem uma outra coisa importante, que é o tensor. Eu acho que não vai dar para você ver daí, mas aqui dentro da boca tem tipo um parafusinho. Que ele serve para você regular o tensor. O tensor é um ferro que tem aqui dentro do violão e ele serve para você regular a curvatura do braço. Às vezes com frio, umidade, essas coisas, a madeira vai meio que dando uma empenada. E o tensor serve para você regular isso. Mas isso é uma coisa bem complexa. Então, diferente de trocar corda, não fica regulando o seu tensor se você não manja. Tá bom? Eu não manjo, nunca regulei um tensor, mas talvez algum dia eu aprenda. Mas não é uma coisa assim, você está deixando dar uma apertadinha aqui. Não. É um negócio que você pode zoar todo o teu braço do violão se você fizer besteira. Beleza? Então, partes do violão são essas. Agora a gente tem aqui, ó, tipos de captação. Um violão. Ele pode ser acústico ou elétrico. Violão acústico. É um violão tipo esse aqui. Ele não tem entrada de plug para você colocar no amplificador. Não tem captador aqui com equalizador, nem nada. É um violão acústico. Ou seja, para você tocar sem ligar em nada, sem ligar na tomada. Não é o caso do violão, mas a diferença entre um instrumento acústico e um elétrico é que o elétrico normalmente liga na tomada. O violão não liga na tomada, mas ele tem um cabo aqui para você ligar em uma caixa de som que vai ter ligação na tomada. Então, acústico é esse. elétrico é esse outro aqui, em que ele tem uma entrada aqui para você pôr um cabo. E aí ele pode ser aqui ou aqui, depende do lugar. E com isso você liga num amplificador, numa caixa de som, etc e tal. E você consegue fazer com que o som dele saia de forma elétrica, né? Tá? E aí o captador. Ele pode ser um captador interno que fica lá dentro e ele é simplesmente plug and play, que falam, né? Como assim, Duda? É do tipo que você liga o cabo e pronto. Não tem mais nada para fazer. Não tem regulagem, ele só tem a entradinha aqui. Agora tem um captador que é esse aqui, que a gente chama de captador externo, em que você liga o cabo e você consegue fazer regulagens aqui. Tem um monte de tipo de captador. Por exemplo, esse meu violão aqui é um violão Córdoba. Ele tem um captador da marca Fishman, modelo específico para esse violão que é Córdoba. Fishman é uma marca muito boa. Sailor Duncan tem uma marca muito boa. Tem da Giannini, por exemplo. Se você compra um violãozinho da Giannini mais básico, elétrico, o captador dele vai ser da própria Giannini, tá? Crafter faz os próprios captadores. Então, o captador é isso aqui, tá? E é o externo. Ele tem um negócio lá dentro também que não dá para mostrar, mas é a parte que fica lá dentro que capta o som que você vai tocar e fazendo com que ele saia para a caixa de som. Mas enfim, aí o captador aqui, ele normalmente tem equalizador de médio, agudo, grave e ele costuma, não sempre, o volume e ele costuma ter um afinador. Se você vai comprar um violão elétrico, tenta ver um que já tem afinador. É possível você baixar afinador no celular e tal, mas às vezes é mais prático aqui. Esse violão aqui, eu ligo o afinador, já começo a afinar ele por aqui, ó. Tá? Então, isso é bem interessante. E tem um captador que, caramba, como é que se chama? Acho que é... Esqueci, é um termo em inglês. Sound holy, alguma coisa assim. Se não me engano, a boca do violão, que a gente chama de boca, em inglês, acho que é sound holy. Alguma coisa assim, tá? Buraco de som, acho que quer dizer, não sei. E aí tem um captador sound holy, que eu não sei se você já viu, eu vou colocar uma foto de algo aqui. Essa videoaula eu não vou escrever nada na luz, então eu vou colocar algumas imagens aqui no próprio vídeo na hora de editar, tá? Mas é aquele captador que se coloca na própria boca do violão aqui. Ele fica animal. Agora, beleza, vamos lá. Tamanho do violão. Tem o tamanho padrão, que é tipo esse meu, tá? Aí ele tem outros tamanhos que são menores, com relação a... Ele é tipo meio que baseado em proporções com relação a isso. Você tem o violão de um quarto. Esse aqui, se não me engano, é de um quarto. É um violão menor, voltado pra criança, mas eu, quando vou viajar, por exemplo, meu carro tá lotado, eu pego um violãozinho pequeno que eu tenho lá em casa de criança e levo. O som sai legal do mesmo jeito. Aí tem o violão meio, né, que é um barra dois. Aí tem o três quartos, três barra quatro. E aí tem o violão tamanho normal, que é o padrão. Então, às vezes, você pode ver um violão três quartos. Que raio que é isso? É com relação ao tamanho dele, né? Tem também violões top, de tamanho reduzido. Eu não sei se você já viu, eu vou tentar colocar aqui o Baby Taylor. Tem o Grand Baby Taylor. A marca Taylor é uma marca de violão excelente. E eles fizeram violões que são usados por adultos ou por crianças, só que eles têm um tamanho reduzido. Se você ver alguns vídeos, por exemplo, do Ed Sheeran, ele toca demais e usando um mini, eu não sei se, acho que o dele é Martin. A Martin é uma outra marca de violão e o dele é um mini Martin, não sei o nome do modelo, mas é um Martin menorzinho. Então, também é uma boa opção, principalmente pra quem não tem espaço no carro, essas coisas e quer levar pra viajar ou um violão. Só que é caro, né? O Baby Taylor deve estar hoje uns três pau, três pau e meio, não sei, ele tem o acústico e o elétrico, mas enfim, é uma opção, tá? Tamanho do violão, agora beleza. Tipos de violão. Você já deve estar ouvindo falar no folk, jumbo, dreadnought, não sei o que lá. Vamos lá. Violão clássico. É esse violão aqui. O formato é este. Ele tem o braço um pouco mais largo. Ele tem cordas de nylon, normalmente, cordas de nylon. E ele serve pra você tocar mais MPB, música clássica, aqueles dedilhados, coisa que eu não sei fazer, mas enfim, serve mais pra isso, tá? Violão clássico é esse que é o mais comum, que você mais vê por aí, tá bom? Principalmente os mais baratos. Mas, não quer dizer que clássico é o barato. Tem violão clássico que é caríssimo, de marcas boas e marcas médias e marcas baratas. Então, o clássico não tem a ver com preço, tem a ver com o formato dele, tá? Ele é relativamente pequeno, corda de nylon, o braço aqui é mais largo, tá bom? E normalmente é de nylon, e normalmente ele não é elétrico, mas tem clássico que é elétrico, tá bom? Aí, depois, a gente vem pro folk, ou também chamado de dreadnought. É esse violão aqui, tá? Ele é um pouco maior, mas, apesar de ser maior, ele tem o braço mais fino do que esse. Normalmente ele tem corda de aço, mas também pode ter de nylon, tá? Mas, normalmente, a maioria é de aço. E ele é bem versátil pra você tocar pop, rock, ou qualquer tipo de coisa, tá bom? Ele é um pouquinho maior do que o violão clássico. E uma coisa interessante, ele... Eu falei na última aula sobre o cutaway. É o violão que tem esse corte aqui, ó. Tá bom? Isso é o violão cutaway. É muito bom isso, cara. Porque você, pra você alcançar acordes ou notas mais agudas, ele não tem essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um corte nessa região. O clássico nunca é cutaway. O clássico é esse, tá? Agora, você pode ter um folk, você pode ter um violão de nylon, não sei o que lá, jumbo, tá, 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 o que seja cutaway. Que tem isso daqui. Beleza? Jumbo, ele é um violão tipo folk, só que ele é mais... É bem maior, né? A caixa dele é bem maior, ele é mais largo. E por isso, ele tem um som muito animal. Por quê? Porque quanto maior a caixa aqui, maior a ressonância, né, lá dentro, o som vai ficar reverberando lá no espaço e vai sair com tudo. Então, jumbo, ele é um violão, ele pode ser cutaway aqui, normalmente, inclusive, ele é cutaway, você olha os takamine, takamine que tem bastante violão modelo jumbo. E ele tem um baita som, sabe, quando você toca. Então, o jumbo, ele é mais largo. E aí tem o mini jumbo, que é tipo um jumbo, só que não tão grande quanto o jumbo. É um mini jumbo, tá? O próprio nome já diz. Vamos lá. A flat. Flat, eu não tenho nenhum modelo aqui, mas eu vou pôr umas fotos aqui embaixo. Ele é tipo um violão clássico, só que ele é um pouco mais fino aqui, tá? E ele costuma ser de nylon, não obrigatoriamente, mas costuma ser de nylon, mas a espessura dele da caixa aqui é mais fina. E por ser mais fino, o som dele não é tão forte. É um violão da hora, só que depende do que você vai utilizar. Então, por ele ser fino, diferente do jumbo, que tem um baita som, ele não tem um som legal. Então, normalmente, você usa aí plugado, tá? E aí tem o semi-flat, que é tipo um flat, só que não tão fino. O flat é super fino, o semi-flat é médio fino e aí o outro é normal, tá bom? Então, o flat tem mais a ver com a largura dele aqui da caixa. Vamos ver. Ah, violão vazado. Não sei se você já viu, mas tem uns violões, tipo esse que tá aparecendo em algum lugar que eu vou pôr, que é vazado. Ou seja, ele não tem o corpo de madeira, ele só tem o contorno aqui, às vezes de plástico, com um negócio em volta, não sei que material que é aquele. Normalmente é um flat. Como ele não tem cor, o som dele também é bem baixinho. Então, o ideal é você tocar ele plugado, tá? Aí, o violão tem seis cordas, só que tem violão de sete cordas, tá? Você vai ter essas três aqui. E alguns violões tem a sétima, que costuma ser um si. Uma vez eu fui num evento do Itaú Cultural, tava tendo uma apresentação do Yamandu Costa. Meu, toca demais e ele usa um violão com sete cordas. Ele tem a sétima corda aqui em cima e fica animal. E tem o violão também com doze cordas. O que é o violão com doze cordas? É um violão igualzinho, só que ele vai ter dois mi. As cordas aqui são mi, la, ré, sol, si e mi. Ele vai ter um mi aqui e embaixo do mi ele vai ter um mi oitavado. Lá e um lá oitavado, ré e um ré oitavado. Enfim, doze cordas. Fica show. Você dá uma corda e você quase já chora, já de tão harmonioso que ele fica. Fica cheio, sabe? Mas ele é mais voltado pra corda. Difícil você fazer solo nele, porque você tem que apertar duas cordas ao mesmo tempo. Mas procura dar uma olhada que é bem legal, tá? Aí, vamos lá. Tipo de madeira. Bom, assim como você guarda a roupa da tua casa, cada guarda a roupa é de um tipo de madeira. Cada armário, tipo, você compra um guarda a roupa na Casa Bahia, é bonito, barato, mas daqui a um ano já tá endortando, né? O meu armário lá de casa já, o fundo já caiu já, praticamente, porque eu fico botando meus violão lá dentro, aí já sai, já despregou. Porque aqui a madeira é vagabundo, tá? Violão é a mesma coisa. Então, tem vários tipos de madeira. Normalmente, o tampo é de uma madeira, a lateral é de outra, o fundo é de outra, o braço é de outra. Então, tem vários tipos de madeira. Eu selecionei algumas aqui, né? Que é maple, mogno, cedro, rosewood, tem uma chamada, acho que é Brazilian rosewood, que se não me engano, é jacarandá. É uma madeira aqui do Brasil. Esse dia eu tava vendo, não sei se foi no site da Taylor, mas era uma marca super top, assim, que tinha várias marcas e vários modelos. O mais caro era de madeira brasileira. Então, você vê, né? Provavelmente aquela madeira que a gente vende a preço de banana pros Estados Unidos e depois recompra ela no formato de violão por milhões de vezes mais caro, né? Mas é a nossa madeira, é muito boa. Tem até de pau Brasil, tá? Eu não mancho qual que é a melhor de todas, mas aí você dá uma lida aí. Mas, enfim, a madeira, ela tem muito a ver na sonoridade, influencia muito na sonoridade, tá? E na durabilidade do violão também, do instrumento, tá? Então, você procura aí. Aí, vamos lá. Tipos de corda, tá bom. A gente tem violão com corda de aço e violão com corda de nylon, tá? Os violões de aço, eles têm as seis cordas feitas de, normalmente, quase 100% é bronze, tá bom? É a corda feita de bronze e, às vezes, ela tem um revestimento. Você pode ver aqui, se você pega essa corda misão, se você dá um zoom com o teu próprio olho aí, você vai ver que ela tem um enrolado assim. Normalmente, ela é de bronze, tem, às vezes, ela é enrolada com fósforo, que é um outro material. Tanto que você vai comprar, acho que é LX, se não me engano, tem lá escrito na capa, fósforo bronze. Quer dizer que ela tem bronze e tem fósforo também, tá? E corda de aço, ela é mais fina, então dói mais o dedo, tá? Agora, violão com corda de nylon, as três continuam sendo de aço, as três mais grossas, mas as três mais finas são de aço. Todos os modelos que eu tenho aqui são de nylon, então não vai dar pra mostrar. Mas você vai ver aí na sua vida como que funciona, tá? Então, as três mais finas são de nylon e as três mais grossas são de aço. Agora, marcas, marcas de corda. Tem marcas tipo Elixir, Ernie Ball, Martin, Daddario. Daddario é uma das mais populares, assim, porque eu considero ela muito boa por um preço razoavelmente bom. Eu prefiro Elixir, só que Elixir é mais cara, porque ela tem uns revestimentos, tem umas frescuras lá. Mas a corda Daddario já é muito boa. Agora, cara, não me guela. Não vai comprar uma corda da mais vagabunda, que é umas cordas... Meu, não. Compre uma corda decente, porque é... Mesmo que você joga bola com uma bola oval, tá? Não adianta, você tem que ter uma corda boa pra tirar um som legal do violão. Então, compra uma corda legalzinha, tá? E outra coisa, se estourar uma corda, você pode comprar uma corda vussa. Ah, estourou o meu lá. Compra um lá. Só que, normalmente, marca boa não vende corda vussa, só vende o jogo completo. Então, compra o jogo completo e você pega só aquela corda e troca, ou você já troca tudo de uma vez, que é o que normalmente se faz, embora saia mais caro. Mas, normalmente, quebrou uma corda, quebrou duas, troca o jogo completo. Mas não é uma regra, né? Isso aí também vai dinheiro, né? Então, só não compra corda muito vagabunda, tá? Ah, e com relação às cordas, elas têm a medida. Por exemplo, normalmente, cordas vai da medida 0,09 até 0,14. O que é isso? Eu não sei direito, eu acho que a espessura, o diâmetro, eu não sei da corda. Mas ele é medido em 0,09, acho que, polegadas. Ou seja, é a mais fininha. Você chega numa loja e fala, Fera, me vê um jogo de corda, hein? Tá, qual a espessura que você quer? 0,9, 0,10, 0,11, 0,12 ou 0,13? 0,9 é a mais fina. Então, vai doer um pouco o dedo e ela desafina com mais facilidade. O ideal é você pegar uma 0,11, que é um meio termo, que é uma espessura um pouco mais fina. Lembrando que o 0,9, 0,10, 0,11 tem a ver com a espessura da corda mais fina, tá? Então, normalmente, se usa 0,11. E aí, além da espessura dela, tem tipo a tensão. Às vezes você compra um jogo de corda que está escrito lá High Tension, Hard Tension ou Tensão Normal. O que quer dizer isso? Quer dizer o quão esticada ela vai ficar, tá? Uma corda com bastante tensão, ela não vai mexer tanto aqui. Agora, se você pega uma corda mais soft, né? Com mais elasticidade, flexibilidade, sei lá, você consegue puxar a corda e ela vem de boa, sabe? Então, aí vai de acordo com o teu gosto e com o estilo que você toca também. Vamos lá. Agora, acho que estamos acabando. Uma pergunta que me fazem. Duda, você é canhoto e toca como destro? Sim. Eu sou canhoto, só escrevo com a mão esquerda, jogo bola com a esquerda, mas para instrumento, cara, bateria, violão, a minha sugestão, aprenda como destro se você é canhoto, tá bom? Por que, Duda? Mano, de cada 20 violões, acho que um violão vai ser para canhoto. O que quer dizer violão para canhoto? Quer dizer que o violão você troca de lado, só que não adianta você trocar de lado, porque se você troca de lado, a corda mais fina fica em cima. Você tem que inverter todas as cordas, certo? De cada 20 violões, segundo estimativas que eu acabei de criar, de cada 20 violões, um vai ser de canhoto. Então, qual é a chance de você chegar em uma igreja e ter um violão para canhoto lá? Qual é a chance de você ir em um lugar e dizer, nossa, um violão, deixa eu fazer um som, e ele ser de canhoto? É praticamente zero. Todo lugar que você vai, o violão vai ser para destro. E aí, meu, se você chegar em uma igreja, posso tocar aí? Pode. Daqui. Aí você pega, você tem que tirar todas as cordas, trocar todas. Então, pela praticidade, a não ser que você seja toscaço com a mão esquerda, meu, inverte. Mas se você puder, aprende normal. É que nem eu na baterra. Eu sou canhoto, mas eu toco aqui normal, como destro. Senão eu teria que colocar o chimbal aqui, a caixa aqui, os tons virados para lá e tocar o contrário, em qualquer lugar que eu for. Ia dar um tranco lascado. Tá bom? Faz o que você quiser. Mas a minha sugestão, se você é canhoto, aprende como destro, que onde você for, vai ter um violão para destro, não para canhoto. Beleza? Segunda. Posso mudar as cordas do violão para aço? Não. Não. Não faz isso, cara. Se o teu violão é de aço, usa a corda de aço. Se o teu violão é feito para corda de nylon, usa de nylon. Porque fica uma carniça você mudar. Isso é porque o violão, ele é feito. O rastilho, ele é calculado de acordo com a espessura de uma corda de nylon. A tensão do violão é feita para aquilo. Então, se você muda de corda, dá para você tocar, mas fica zoado, tá? Então, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Beleza? E a última pergunta. Qual violão eu devo comprar? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça, né? Ele falou, Dudo, eu comprei um violão de nylon, mas eu achei o braço dele super grande e não consegui me adaptar. Aí eu fui na loja e comprei um violão jumbo, só que aí o corpo dele era enorme, eu não conseguia, me entortava todo. O que eu faço? Primeira coisa, se você está começando, compra um violão barato, filho. Compra um violão barato. Ninguém começa a dirigir com uma Ferrari, a não ser o filho do Eike Batista, tá? Compra um violão básico, tá? Compra um Giannini, corda de nylon, de boa, para os seus dedos se acostumarem. Depois de se aprender, você investe. Compra um baita violão. Tem violão de 100 reais, tem violão de 50 mil reais, tem violão de tudo quanto é preço. Não se desespere, tá? Está começando? Compra um violão barato, até que você se acostume. Quando você tiver noção de como você toca violão, você vai numa loja, experimenta todos e vê qual você prefere. Cara, não tem essa de ah, violão bom é Martin, violão bom é Taylor, violão bom é o Shredo Blows, mas não tem essa. Violão bom é o que você toca e você gosta. Claro que tem qualidades maiores, mas vou dar um exemplo. Eu. Eu tinha um violãozinho Giannini, básico, fiquei um tempão com ele. Até que fui ajuntando, ajuntando, ajuntando. Ajuntei, acho que, 2 mil para comprar um violão. E aí minha irmã ia me ajudar com a outra metade. Ou seja, podia comprar um violão de até 4 pau. Cara, mas eu ralei para juntar isso. Não sou playboyzinho não, hein? Playboyzinho o caramba, hein? Sai fora. Tá? Ajuntei. Eu fui na loja, aí eu lembro até hoje, eu fui na Playtech, que é uma loja aqui de São Paulo. Cara, eu toquei, eu experimentei um Takamini, eu experimentei um Martin, eu experimentei um Crafter, eu experimentei um outro que eu esqueci o nome, Tanglewood, não era Tanglewood não, era uma outra lá, que é Blue, Blue Ridge, sei lá, uma marca lá que... O cara falou bem. Cara, eu experimentei todos, eu gostei do meu Crafter. Pô, Duda, mas você tem um baita mau gosto. É gosto, não se discute, sabe? Eu tinha condições de ter pego o Martin, mas eu não gostei, sabe? E, pô, é um Martin, eu não vou falar mal de Martin, mas eu simplesmente não gostei. E eu peguei um Crafter, que alguns podem falar, pô, que lixo, Duda, Crafter, mano, você tinha a opção de ter pego outro. Eu toquei e gostei mais, então não vai nesse negócio, tem gente que fica pulando de fórum em fórum, sabe? De site em site, meu, vai na loja, experimente o que você gostar, vai por você, sabe? Tem um amigo meu que ele tem um Fender, eu acho horrível o Fender dele, cara, e custou o dobro do meu, tá? Eu tenho um amigo que tem um Martin, por exemplo, eu acho da hora, mas eu acho muito duro ele, sabe? Se você coloca a mesma corda, a mesma espessura de corda do meu Crafter, eu já acostumei também com o meu Crafter, mas eu não troco ele, sabe? E era metade do preço, então não segui tanto pelo preço, porque nem sempre tudo que é super caro vai ser super melhor, tá bom? Mas a ideia é, compra um básico, depois que você manjar, que você sentir como que é apertar, como que é fazer a batida, como que é o tamanho do corpo, você vai numa loja, experimenta, aí você compra, cara, onde tem um violão bom de 400, de 1000, de 2000, tem violão, cara, tem, eu quero ter um, de um Gibson, 12 pau, sabe? Mas, a gente chega lá, mas não vai no desespero, senão você vai comprar, vai gastar dinheiro e depois você vai perder dinheiro, tal, aí outra coisa, Duda, eu compro de aço ou de nylon? Compre os dois, se você gosta de violão, compra os dois, porque cada um tem uma aplicação diferente, eu amo tocar com violão de aço, mas eu amo ainda mais tocar com meu corda de nylon, tá? Então, vai de estilo, mas se você for eclético, e isso é bom que você seja, tenta ter um de cada, um de nylon e um de aço que você vai chegar lá. Beleza, pessoal? Então é isso, ah, uma coisa também, isso aqui chama escudo, tá? Tem violão que tem essa parte preta aqui que chama escudo, normalmente tem mais em guitarra, mas é isso, em breve eu vou fazer uma aula sobre os equipamentos e acessórios para violão, mas hoje eu queria falar sobre os tipos de violão e sobre as partes dele, beleza? Pessoal, acesse o meu site aqui, eduardfordberg.com.br, lá tem um curso de teoria musical, acesse as redes sociais que estão aparecendo aqui do lado e qualquer dúvida, pode deixar no campo de comentários aqui que eu vou tentando responder a todos, beleza? Um abraço, desculpa se a aula ficou muito grande, mas é que eu tinha muito conteúdo mesmo. A gente se vê quinta-feira que vem, 18 horas. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto